Challenge o telefone, dá uma olhada, olha quanta coisa boa você vai encontrar aqui, tudo que você estiver vendo em duas vezes sem juros. Você que já recebeu cartinha da banda B, já quer seu telefone digital ou já quer antes de receber a carta já entrar com o digital, eles tem o UltraTac 700, R$ 520,00, Sérgio? R$ 520,00, garantia de um ano, Motorola do Brasil, seguro de um ano também contra a volta, duas vezes sem a frente. Maravilha. Soraya, se for UltraTac 750A? R$ 630,00, em duas vezes sem juros, garantia de um ano, da Motorola do Brasil, seguro contra a volta. Mano, minha gente, olha o Ericsson aqui, R$ 388,00 VI, R$ 510,00, também em duas vezes. Em duas vezes sem juros. Maravilha. Tem todos os aparelhos, você que está sem já sabe que não tem o menor cabimento você ficar sem um aparelho. Então, olha, aquele Isis lá da Philips com linha de São Paulo está saindo... R$ 950,00, em duas vezes também. Duas vezes também. Olha lá, gente, já sai falando daqui, para que você gosta de ir para o orelhão, não é? E o VivaVoz, que é obrigatório para todo mundo, você vai acabar levando, lógico, R$ 53,00, talvez seja um dos menores preços que você possa encontrar. Certo? Tem o metropone, que inclusive nós usamos a nota 10 aqui, né? É só ligar, vocês informam tudo. Só para a pessoa jurídica, liga para a gente, eu mando o representante, para isso tudo, sem filho e sem espera. Muito legal. E linhas convencionais? Linhas convencionais, que você tem até 12 vezes, com pequeno acréscimo. Você que tem a cartinha da palestra de celular e está querendo entender, entre em contato com a gente, nós temos o pagamento à vista. Maravilha. Tá vendo como é bom? Chá, Ligia, se você estiver pertinho, olha, Rua Love Cream, 1690, na Vila Mariana, 5720577, 50843983, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 10h às 17h30. É chegar e levar. Xinxa, né? Xinxa, né? Xinxa, né?